Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero falar com você sobre a competência número 2 da redação do Enem para esclarecer as dúvidas sobre o assunto e passar para você a segurança necessária para você ter certeza de que o que você está escrevendo em sua redação realmente vai dar resultado lá no seu concurso do Enem. Então, o que envolve a competência número 2? Observe, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Então, o que será avaliado nessa competência? A sua capacidade de compreensão e argumentação de acordo com o tema proposto. E você vai mostrar essa sua capacidade de compreensão e argumentação à medida que você consegue inserir no decorrer do desenvolvimento do texto da sua redação informações relacionadas às diversas áreas de conhecimento com biologia, história, geografia, conseguir estabelecer relação do tema com vídeos, com filmes, com seriados ou uma letra de música ou algum personagem de alguma obra literária que você conheça. À medida que você desenvolve um texto com introdução, desenvolvimento e conclusão de ideias, que você faça uma introdução adequada e consiga inserir no decorrer dessa redação todas essas informações mostrando que você é capaz de relacionar os diferentes assuntos ao tema proposto, então isso vai provar o quê? Que você é perfeitamente capaz e merece ganhar uns 200 pontos na prova do ENEM. Qual a sugestão que eu dou sempre aos meus alunos? Sempre estarem preocupados em fazer o quê? As alusões históricas, fazer citações, estabelecer redalação do tema proposto com dados estatísticos e ainda peço que coloquem também algo que eles tenham assistido, algum personagem interessante que eles assistirem em alguma série ou que virem em algum filme que pudesse estabelecer essa relação com o tema proposto. À medida que você amarra todas essas informações, realmente você prova que merece ganhar esses 200 pontos. Devo acrescentar também a esse aspecto da competência número 2 a questão de você realmente compreender o tema proposto. É muito importante vocês tirarem o tempo para estudar os títulos das últimas redações do ENEM e perceber o que deveria ser abordado relacionado diretamente àquele título. Por exemplo, no ano passado teve um tema que causou um pouco de confusão e alguns alunos fugiram ao tema por não conseguir realmente desenvolver a redação de acordo com o tema proposto. Você se lembra qual foi o tema? Foi esse tema aqui. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. internet. Então haviam algumas possibilidades de argumentos, mas alguns alunos associaram esse tema diretamente ao tema da fake news. Então a partir desse momento houve o que? Uma fuga ao tema, já que o objetivo do tema dessa redação era tratar da questão da capacidade que as redes sociais têm de ter acesso aos dados dos usuários e a partir desses dados recebidos, fazer uma manipulação em que sentido? De enviar para nós usuários informações direcionadas e à medida que eles têm esses dados que estabelece, por exemplo, o meu perfil como usuário da internet e envia diretamente informações do meu interesse, que seria o que? Algo muito positivo, posso também estabelecer um viés negativo à medida que permite que esses meus dados sejam o que? Lançado para outras instituições e essas instituições de alguma forma possam o que? Estabelecer algum tipo de manipulação ou venda. Então isso aí que deveria ter sido analisado pelo aluno ao desenvolver a redação do ano passado. Para esse ano é a mesma coisa, vocês devem estar preocupados em compreender bem o tema da redação e relacionar diretamente todas as informações a esse tema. não fugir ao tema proposto e realmente estabelecer a resposta ao objetivo do concurso, certo? Então espero que seja realmente de ajuda esse momento em que te dei a dica sobre a competência número 2 da redação do ENEM e digo que treine bastante e um caminho para você treinar bastante é lá no meu site onde eu tenho mais de 30 temas de redações para você treinar contextos motivadores. Você pode pegar lá e treinar bastante, no mínimo duas redações por semana, ok? Siga-me nas redes sociais, siga-me aqui no canal, toca no sininho para receber as notificações dos meus vídeos novos. Obrigado por estar aqui, tá? Um beijo e até a próxima aula. E aí